Aplausos Você jurou que se vivesse 200 anos Seria ao meu lado E agora Eu não vou viver sem você E essa carta maldita Que você não sabe Eu não posso viver com você E nem sem você Por isso vou dar calma a minha vida Você encontrará Junto ao meu corpo um vidro De veneno Se quiser me encontrar Na outra vida Tome-o Onde está o maldito veneno Tomara eu Sim Tomara eu Não 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 estou me sentindo bem Não Eu não acredito Por que você fez isso comigo? Você jurou que se vivesse 200 anos Seria ao meu lado E agora Eu não vou viver sem você Me leva junto Querido Me leva junto E essa maldita carta Que você me enviou Eu não posso viver com você E nem sem você Por isso Por isso resolvi A cabo da minha vida Encontrará junto ao meu corpo um vidro de veneno Se quiser me encontrar em outra vida Tome-o Onde está você Onde está você Onde está você Onde está você Tomar ruim Sim Tomar ruim Porque não posso viver sem você Não estou me sentindo bem Não estou me sentindo bem Pão e pão ainda morrer pra você De qualquer maneira Espera aí Quem é você? Eu sou a mulher que o filhado ama E é que morreu com ele Não estou entendendo Eu sou a mulher que o filhado ama E é a mim Que ele jurou Amor eterno Como assim Tomar louco Essa carta Está engraçada a mim É a mesma carta Com as mesmas palavras Oh Não estou me sentindo bem Oh Oh Não Eu não acredito Meu amor Por que você fez isso comigo Você jurou Que se vivesse 200 anos Seria ao meu lado E agora Como vou viver sem você Me leva junto, querido E essa carta maldita Que você mandou-me Eu não posso viver sem você E nem sem você Por isso Vou dar cabo da minha vida Você encontrará junto ao meu corpo Um vidro de veneno E se quiser me encontrar Outra vida Tome-o Aonde você está Maldito veneno Aonde? Toma loue Toma loue Sim, porque eu não vivo Sem você Ai Não estou me sentindo bem Pouco importa Eu morrerei por você De qualquer maneira E vai Quem é você? Quem é você? Como assim? Quem sou eu? Eu sou a mulher que ao final do ano Ele me jurou amor eterno Não Ele jurou amor eterno a mim Não Ele jurou amor eterno a mim Pouco importa Serei eu A primeira a encontrar Com o meu amor No paraíso Para! Vocês não acham Nem um pouco estranho Nós três Recebemos a mesma parte Exatamente com os mesmos dizeres Você tem razão Isso não me cheira bem Vocês acham que ele Filha da mãe? Ai, céu Vagabundo Canalha Vamos Morrerei mesmo assim Então Serei eu a primeira a encontrar O meu amor no paraíso Até já Meu amor E eu Serei a segunda a encontrar O meu amor no paraíso Até já E eu Serei a última a encontrar O meu amor no paraíso Até já Meu amor Vamos Amém Amém I Até que, enfim, me livrei da tua montanha. Pode ser um livre com uma pomba arroba. Pomba arroba! O que você tem pra hoje? Eu tenho um texto do Boldrin. Nossa, eu adoro Boldrin. Ele tem um programa na cultura pra quem conhece. Ele tem grandes textos e esse é um texto que me emociona muito. Eu vou compartilhar ele com vocês. Vai lá, vai lá! Hoje aqui, olhando pra você, meu pai, tô me lembrando quanto tempo faz que pela primeira vez na vida eu chorei. Não foi quando eu nasci, porque sei que vim berrando. E disso ninguém se ia lembrar, não. Foi um dia quando eu caí. Levei um tupicão. Era criança, me escolei. A perna me doeu. Que chorar. Olhei pra Vanser. Que esperança! Mas Vanser não correu pra do chão me levantar. Só me olhou e me falou. O que é isso, rapaz? Levanta já daí. Homem não chora. Aquilo que Vanser falou naquela hora. Calou bem fundo. Porque você era o maior homem do mundo. Não sabia mentir nem pra mim. Nem pra ninguém. O tempo foi passando. Cresci também. Mas sempre me lembrando. Homem não chora. Foi o que Vanser falou. O mundo foi me dando solavão. E a sentido da pobreza os trancos. Tendo a tristeza nortear nossa família. E as vezes a invorta que eu sentia era tanta. Mas tanta. Que me vinha um nocego na garganta. A vontade de gritar. Perrava. Tuas palavras, rapaz. Não me saia dos ouvidos. Homem não chora. Então, eu mesmo sentindo, eu tudo engolia. E segurava as lágrimas que doía. E elas não caíam. Nem com o tamanho de qualquer uma dó. Veio a guerra de quarenta. E eu tava lá. Homem feito. Pronto pra defender o Brasil. Você e a mãe foram me acompanhar pra despedir. A mãe coitada. Quando me abraçou. Chorou de saluçar. Mas nós dois não. Nós dois se olhamos. Se abracamos. Já despedimos como dois. Sem chorar. Um pingo. Ah, me lembro bem. Era um dia de domingo. Mas também. Quem é que pode se esquecer daquele tempo ingrato. Fui pra guerra. Briguei. Berrei feito cachorro do mato. A guerra é cor de maltratar. Fiquei ferido. Com soldado seis. Escrevi cartas. Sonhei. Quase me desesperei. Mas chorar mesmo que era bom. Não chorei. Porque eu sempre me lembrava daquilo que meu pai falou. Homem não chora. Agora vendo você aí desse jeito. Quieto. Sem fala. E até com a barbinha rala. Porque não teve tempo de fazer. Todo mundo envolto. Olhando. Chorando por você. Eu quero segurar. Quero imaginar. Que nós sempre combinemos de homem não chorar. Quero imaginar que um dia você volta pra nossa casa pobre. Nós vai se ver assim de novo pra conversar. Então vem vindo um desespero que vai tomando conta. Me volta aquele meu cego na garganta. E uma lágrima teimosa quase cai. Olha de novo seus cabelos brancos. E alguém me diz agora qual é a última vez. Que tá na hora de vamos embarcar. Com a sua mão na sua testa. Já tá sem pensamento. E a dor que eu vou sentindo aqui dentro. Vai aumentando. Vai aumentando. Quase alimentando os peitos. E eu não vejo outro jeito. Se a não me descer o papo. O senhor pediu tanto pra modem não chorar. Homem não chora. O senhor cansou de me falar. Mas paz. O senhor assim indo-se embora. Já descurro. Mas eu tenho que chorar.